CHECAP NO RÁDIO Doutor Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia ouvinte, prazer estar aqui mais uma vez. Eu vi alguns pétreos no carnaval, rapaz, os animais também gostam de carnaval, né? Gosta sim, gosta sim Marcos, e tem muitos que gostam tanto que caem na gandaia, vai lá pra folia. Olha, o nosso tema de hoje aqui no nosso programa é justamente, deixa eu só aqui rapidinho, agora sim, foliculite em cães e gatos, né? E aí, o que é foliculite? Primeiro a gente tem que entender o nome, o que seria o folículo, né? Nós temos aí o folículo piloso, que é o local onde está ali alojado, onde nasce o pelo do animal, né? Então, consequentemente, a pele, Marcos, é o maior órgão do corpo humano, tá? E por ser o maior órgão do corpo humano, é o que está mais exposto pra que ocorra lesões. Então, a nossa pele, ela está ali todo o tempo tendo atritos mecânicos, tendo ali atritos térmicos, né? Com calor, com a temperatura, com agentes químicos, físicos, biológicos, que estão ali tentando, a cada momento, romper a pele. Então, nós temos também uma camada de proteção, de defesa contra esses agentes, tá? O pelo, ali, o folículo piloso, ele pode causar o que é o tema de hoje, a foliculite, né? Que seria um processo inflamatório do local onde o pelo está alojado. E que pode desencadear, pode desenvolver outros problemas mais sérios. Por exemplo, um problema infeccioso. Na nossa pele, nós temos uma camada de proteção, mas também nós temos ali bactérias que estão alojadas na nossa pele. Essas bactérias, elas podem aumentar, em virtude de algumas ações, né? Alguns agentes, elas podem aumentar essa quantidade e essas bactérias, principalmente os estafilococos e também os estreptococos, eles ali presentes, podem aumentar causando uma infecção. Que essa infecção, ela pode ser apenas localizada ali naquele local ou pode ser difusa, né? Espalhar por todo o corpo ou uma área maior. Essa preocupação da gente estar trazendo esse tema é porque é bastante comum, principalmente agora, nesse período onde vai aumentar a umidade, onde vai aumentar, muitos cães ficam com a pelagem mais úmida, né? Devido às chuvas, a gente tem que trazer esse tema para mostrar aos ouvintes que esses problemas dermatológicos, esses problemas de pele, que sejam a foliculite, que sejam uma pápula, uma pústula, né? Que vai ali aumentar, acontecer no organismo do animal, na pele, eles podem acarretar um problema mais sério, levando até a um problema difuso desse animal, causando um problema seríssimo que pode acarretar até a morte desse animal, em virtude do aumento dessas bactérias e de uma infecção bacteriana nesses locais. Então é importante que quando você observar ali uma pústula, por exemplo, que é uma bolhinha de pus que você vê no pelo, quando você observar isso aí já significa dizer que tem uma alteração na flora bacteriana da pele, né? Que está tendo ali, muitas vezes, por uma queda de imunidade desse animal, existem vários fatores que podem acarretar isso, até uma doença, por exemplo, uma diarreia, essa diarreia pode baixar a imunidade do animal, fazendo com que as bactérias oportunistas que estão na pele, elas desenvolvam um quadro de dermatite, né? Então é importante que você esteja atento. Apresentou ali uma bolhinha de pus, apresentou uma vermelhidão na pele, um excesso de umidade, procure um médico veterinário para que você possa tratar imediatamente, já que muitas vezes essas lesões, os cães e os gatos, eles têm um pelo, muitas vezes, que você não consegue visualizar a base do folículo da pele, e quando você vê já está uma lesão, o animal começa a lamber, começa a coçar, começa a ter ali uma vermelhidão na pele, e que você vai só conseguir visualizar após a tosa, após a remoção desses pelos. Então é interessante que você esteja atento, é uma doença que acomete em torno de 75% dos problemas são pele, das doenças dos animais, é interessante que você esteja atento para imediatamente procurar o auxílio de um médico veterinário para tratar essa foliculite. Ela é mais comum em animais de pelos ralos, pessoas acham o contrário, que animais de pelos longos, eles têm mais problemas de pele, mas é o contrário, animais de pelos curtos, eles têm mais problemas dermatológicos. Algumas raças são mais predispostas, e tem aí o histórico de ter uma transmissão genética, os pais que já tinham problemas dermatológicos, geralmente os filhos também vão apresentar esses problemas. Então é interessante que a gente esteja atento para que possa, o quanto antes, tratar esses animais com esses problemas de foliculite, ou de piodermite, qualquer problema dermatológico. Mas pode, caso não seja tratado, virar uma coisa pior? Pode sim, porque a tendência é essa pele ir perdendo essa sua camada de proteção, os agentes bacterianos, tem outros agentes, agentes fúngicos, mas são mais os bacterianos, eles começam a se multiplicar, em colonização dessas bactérias, à medida que ela vai colonizando, vai penetrando e destruindo ali as camadas de proteção, que seja o sebo, alterando o pH da pele, e consequentemente vão aumentando a lesão. O cão, principalmente, o gato também, ele com a lambedura desse local, começa a haver irritação, começa a haver aumento de secreção, mudança de pH, ele começa a lamber também. E a própria lambedura, através, ali, com a língua, vai causando lesões, microlesões, que vai aumentando tanto a umidade, como também aumentando a lesão, em virtude dessas lambeduras, Marcos. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, o Vini quer saber qual o shampoo ideal para um recém-nascido, um filhote. Existem shampoos com pH específico para filhotes, aí você vai depender de qual seja o fabricante, mas tem aí os shampoos para filhote, sem problema o uso, eu só oriento, Marcos, que as pessoas evitem levar filhotes para pet shop, enquanto os filhotes não tiverem com 3 doses mínimas de vacina de virose. Outra coisa que eu oriento para filhote, é que o filhote você não dê banho semanalmente, só se for necessário. Aí seria um banho quinzenalmente, ou no máximo a cada 30 dias. Então é o ideal, porque aí você não tira tanta camada de proteção que tem na pele. Tem perguntas, bom dia. Bom dia, Marcos. Eu quero saber de doutor Túlio. Meu cachorro dorme no muro, sempre foi soltando no muro. E hoje, quando eu acordei, que eu fui com o muro lavar roupa, ele estava muito assustado e com a unha do pé arrancada. E eu já procurei indícios, muito sangue da patinha dele, do pé dele. A unha arrancada, como se tivesse sido arrancada. E essa noite a gente deu a jantadeira normal, ele dormiu normal, estava normal. Eu não sei o que pode ter acontecido. E ele está com muito medo, muito medo, como se ele tivesse apanhado. Muito medo mesmo, ele está assustado. Só que ele está dentro das minhas pernas, perto de mim. O que será que foi? O que será que foi? É difícil, Marcos. A gente descobriu o que foi. Pode levantar algumas possibilidades. A maior possibilidade que acontece, lesões em unha de cão, é o cão que fica saltando na intenção de impedir que um gato pule no muro, de uma pessoa de entrar no muro, ele fica saltando nas paredes do muro, na intenção de pegar ou essa pessoa, ou pegar esse gato. E em um saltar desse, a unha engancha em alguma parte do muro, ou em algum objeto, e arranca, causando aí essa lesão. É a maior possibilidade que pode ter ocorrido. E ele deve estar com medo, porque está sentindo dor. A unha dói bastante quando arranca. Ele deve estar sentindo dor e estar próximo da senhora na intenção de se proteger. Tem mais perguntas aqui chegando. Doutor Robson, eu tenho um cachorro de grande porte. Mostra as fotografias para ele, Jardim. Filha brasileira, michurada com pé duro. Crio ele no muro da minha casa. O muro tem metade serrote e metade rejuntado com cimento. Ele tem oito anos. Não sei mais o que fazer. Se eu quebrar um tijolo no muro, ele come. Se ele encontrar gesso, ele come. Ele raspa o rejunto do muro e come as pedrinhas de cimento. Fica lambendo. Ele sempre que coma ração, vomita. Já troquei a ração várias vezes e a água. Mas não tem jeito. Acho que ele vomita porque come as pedrinhas e lambe o gesso. Não sei mais o que fazer. Ele está doente? Ele pergunta. O que é que eu faço? Muito obrigado, seu ouvinte assíduo. De todas as manhãs, o Josivan. Josivan, aí a gente pode levantar também várias possibilidades. Esse ato de estar destruindo objetos, mordendo, coisando parede, destruindo alguma coisa. Ele pode estar ligado a estresse. Ele pode estar estressado e estar causando essa depravação de apetite. A gente pode levantar a possibilidade que ele esteja com um problema gástrico, com uma gastrite, alguma coisa nesse sentido. E fica também fazendo essa depravação de apetite na intenção de tentar neutralizar o pH do estômago. Ou então de causar uma irritação e ele propiciar o vômito. É muito comum acontecer esses animais que comem capim, né? A intenção ali do comer capim é de irritar o estômago para ele vomitar ou questão de fibra, tá? Mas a maior possibilidade aí é que ele esteja doente com alguma outra doença sistêmica. Depravação de apetite pode dar em deficiência de fósforo, pode dar em anemias ferroprivas, pode causar esse problema. Então é interessante que seja feita aí uma investigação, que você possa levar o seu animal para um médico veterinário, para que ele possa fazer aí exames clínicos, né? Uma boa anamnese, um exame clínico desse animal, hemograma, exames complementares se for necessário, para que você possa tirar ele desse quadro aí que seja uma verminose, uma doença do carrapato. Tudo isso aí pode estar atrelado a esses sintomas que você está apresentando com o seu animal. Soltaram uma cachorrinha aqui no sítio e ela pariu. Quando fez dois meses que ela tinha parido, deu a injeção e meu vizinho não sabia, deu também. Isso vai prejudicá-la? Provavelmente não. E provavelmente as duas, eu não sei o peso, Marcos, mas cadela, você tem de ver que a dose que deve ser administrada desses progestágenos, eles são por quilo de peso. Então provavelmente vocês acertaram, ela deve ser uma cadela, essas cadelas de sítio são cadelas aí por volta de a partir de 20 quilos de peso, né? E tiveram sorte de dar duas doses porque realmente deve ser aplicada duas ampolas. Acredito eu que não vai ter problema. Tem mais perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp. Comprei uma ração para meu cachorro e ele não quer comer. Tem dia que ele passa o dia sem comer, nem ração e nem comida de panela. O que é que eu faço? O que, primeiro, esse, o cão, ele não tem o hábito de passar dias sem comer. Ele quando passa dias sem comer é porque deve estar havendo algum problema de saúde com ele. O cão, ele tem o hábito de se alimentar todo dia, tá? Essa questão de introduzir uma ração e ele não comer, o cão, ele, quando não tem o hábito de comer ração, realmente ele não quer comer a ração. Se ele tem o hábito de comer, comer de panela, ele vai comer só comendo panela. Se você quer introduzir para o seu animal uma ração, você deve misturar essa ração com a alimentação caseira. E de preferência, se você puder triturar para diminuir os grãos, melhor ainda. Aí, à medida que você for conseguindo introduzir, você vai diminuindo a quantidade de ração e vai diminuindo a quantidade de comida caseira e aumentando a quantidade de ração. Aí, sim, o animal se adapta e consegue comer naturalmente a ração. Ouvindo quer saber se bolacha comum faz mal para cachorro. A bolacha não é comida de cachorro, não. Apesar de ter umas pessoas que insistem em dar bolacha. Se eu disser isso e tiver gente ouvindo lá em casa, a novela vai ser grande, né? Porque eu tenho uma cadelinha minha que tem o hábito de pedir bolacha todo dia de manhãzinha. Mas eu não dou, não, Marcos. Não pode, né? Mas tem quem dir. Faz mal, né? É o seguinte, a bolacha não causa mal, tá? A bolacha não vai causar mal ao animal. Agora, a bolacha não vai também causar tanto bem para o animal, porque o animal vai ficar comendo o excesso de massa. Pois é. Mas tem pessoas que insistem em dar. Pelo amor de Deus, não vai dar bolacha com café também não, porque já é a dama. Aí já agrava mais um pouco. Eu conheço pessoas, aliás, eu não conheço pessoas, já ouvi relatos de pessoas que deram bebida alcoólica a animal. Faz muito mal, né? E é crime, Marcos. Além, não é que faça mal. Aí você já está... É um crime porque você está oferecendo algo que pode ser nocivo para o animal. Então, aí, inclusive, hoje essa questão é muito séria, essa questão de maus-trados aos animais. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem que, em São Paulo, aprovou-se uma lei em São Paulo. Os vereadores de São Paulo aprovaram a lei que obriga hoje o médico veterinário a denunciar, se chegar na clínica dele, denunciar a pessoa por maus-tratos. Então, é hoje a obrigação em São Paulo que o médico veterinário, ao atender um animal e que ele visualize ou suspeite que aquele animal foi agredido, ele tem por obrigação hoje, por lei, de denunciar o agressor ou de denunciar a agressão. Então, é uma coisa hoje que está se espalhando bastante para o país, né? Essa questão dos maus-tratos aos animais. Doutor Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripete, na rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode, inclusive, seguir o Instagram aí da Veteripete, lá tem dicas de saúde, né? É bem interativo, arroba Veteripete. É muito fácil, instagram.com barra Veteripete. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Max, e um bom final de semana a todos. Oito horas, um minuto.